E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do canal RibasloHD. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 EVCs. Deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação aqui do canal RibasloHD, rapaziada. Mas espera só um pouquinho, só roubar aqui. Bora lá roubar o vídeo aqui, rapaziada. Separei batalhas insanas, viu? E eu sei que vocês vão gostar muito. Então bora lá, peraí. Pronto, pronto, só bora. Bora, só bora. Dá hora, dá hora. Bora. Rima. Uau. Uau. A... Vambora 3, 2, 1, viva Vambora Berenho desinspirado ao assano, mano É outro nível, cara Barreto, você é um dos príncipes do flow Nego, esse jogo é seu, tô ligado Taca 10, taca faixa, marca o gol Mas eu sou o goleiro que te para Nego, sem maldade, as rimas é rara Barreto, versus magão Pra mim isso não compensa, mano, eu tenho meu tom Quero mostrar que é no fiasco Daquele jeito clássico Raço de igual o Corinthians Você com a peita do Vasco Você sabe, nego, se nós te tromba Você não vinga Então, daquela maneira Nunca te... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria Mas você sabe, mano Eu tenho que treinar umas quinta-feiras Boa Vai fazer o bagulho valer Porque não pode isso Eu quero fazer, é bonito Mano, eu tô me sentindo um montos S.A. Meia alimento desse escrito Não ficou da hora, tá esquisito Tentei encaixar, mas ficou meio fora Então ficou foda Se ela não corta, ficava bom Se ficasse bom, tava até da hora Boa Sua função não encaixa no flow É fazer rima de coração Eu amo suas rimas desengraxadas Porque é isso que faz você ser o macrão Cê tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow O melhor do flow de SP Ele tem nome, ele mora em Guarulhos E ele tem grade Se apresenta o burro JP Eu também não sou o melhor MC de São Paulo Pois é o melhor MC de São Paulo Tem vulgo e o vulgo é Prado Essa é a parada Eu não sou o melhor flow E eu também não sou o melhor MC Inconstrução Eu também não sou o melhor Ele tem vulgo e o vulgo é guri Boa Maneira, maneira, maneira Eu também não sou o melhor MC de São Paulo Mano, cê vai se fuder Sem maldade, sua agima me frustra Eu sou coragem, o cão covarde Esse monstrinho não me assusta Dara, dara, dara Sem maldade, cê encaou Falou que vai me amassar Todas outras vezes que nós se enfrentou Rima de 3, 2, 1, rima Caso das vezes que o monstro é quem lembrar Eu não sou monstro, é seu S, eu sou monstro SA Sarei quando se sai ali, me vem pra te assustar E das vezes que cê ganhou, hoje eu vou pra te cobrar Não dá pra me cobrar, eu faço o inverso que é bolado É um monstro SA e eu mato esse arrombado Brenos inspirado a maçana, hein Eu sou seu otário, monstro SA Falou que eu sou monstro, se eu sair do armário Ah, não 3, 2, 1, rima Saiu o armário, tipo, mandou uma letra Eu não sei se quer dizer que tu não gosta de você Mas isso daí não tem nada a ver O preconceito enraizado agora eu já pude ver A batalha não é de gênero Vai se fuder, não importa se eu não gosto de você Tudo que importa é que eu tô bom em você Brenos é muito bom, mano Brenos é monstro demais Eu não sei se você não ganha nem fuderam Eu passo a agenda, eu tô avante e desenvolvo Pra mim você é otário, eu vou curante dar um ovo Mas tô falando de muceta, na gima improvisada Ela você rejeita, Brenos come na porrada Blá, 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 você não arruma nada Barras e barras e barras Você pensa que o meu pessoal é maldito Sabe que agora o janta vai dar rima quando eslova desse infeliz Fala que faz o que eu fiz Mas eu percebi que você tá por um tris Barras e barras Tomou chocolate lá naquela vez E hoje pediu bis Da hora, da hora Você vai se fuder Desculpa derrubar o microfone O próximo áudio vai ser você Por isso que pra mim você é idiota Pode levar um pedaço, mano Que aí você coloca um pouco de rap pra você e pro ajota Pegar o dedo aqui do moleque Por isso que, mano, eu sou verdadeiro Quando eu se encavaço Eu não pego o braço Nem esse pedaço eu me enjargo por inteiro Você se entrega por inteiro Calma, camarada Abaixa seu ego Você se entrega por inteiro Em todo pedaço Eu te desmonto Eu te desmonto Como se você fosse lego Ah, eu nunca vai ter que perder Sabe por que você vai se render Minha dupla é o OJ Seu fuga é outro Se tivesse o P Se tivesse o P Ele é ruim igual você Ah, eu não pego a você Boa, boa E agora, mano, esse idiota É que o Fuga dele é igualzinho O seu detrote Pra quem você vai perder Ah, Jota Ah, Jota Ah, Jota É por isso que eu leve um barco E o Jota É por isso que eu leve um barco E o Jota É por isso que você caiu Eu não jogo mirado JP, você tá achando que A última batalha Que faltou É a última Por amor Naquela lá Você ganhou Esqueceu Um dia da casa Um outro do Cazador Ah, o que? Boa Mano, essa rima é uma bomba Essa rima bomba Você falou Essa rima é tipo aquela do Willio Onca Só que pra nós é tipo Um apontador Pena que o Jota Me diz a ponta O que diz a ponta Só a sua caneta Sabe que eu vivo no detalhe Hoje eu que sou o Willio Onca Tô te apresentando A fantástica fábrica de freestyle Vai Olha, olha, olha Samuel vs. Apollo Samuel vs. Apollo Principalmente, meu mano, bateu um milhão Eu sei que você merece, que você vai ser o corre Então pra mim, mano, isso é bom satisfação Mas você tá ligado que você ganhou com o apolo Ele veio na bala de ser campeão Você bateu um milhão e eu te bateu um milhão de vezes Pra provar que foi o Renato, você não tem informação Eu vou ver aqui em Florianas, você não tem informação Calma aí, mas se não, se você tá bom assim Por que que você gaguejou? Porque você tá com o cu na mão E meu bem, comigo, comigo, eu tô batendo Amigo, comigo, essa explicação realmente bate um milhão E você é minha comemoração Pra curar te mais, como faz Porque você é boiado, pinte, você apanha pra mim Por isso, de que eu repito, ele não é catóis Ele só fala demais, vem, quer o trem, quer que tem Porque você não tem rima pra trocar Um round, dois round, dez round, qual e quanto deles Você aguenta apanhar Manda uma parte de fazer Eu tô esperando você vir com a rima meia Sem maldade você não faz isso por amor Por isso que é que você já está à toa Ele falou que é comemoração que bateu um milhão Agora eu te mando se fuder Eu apoio Jesus, meu mano A minha referência tinha dor e era muito mais foda do que você Apolo amassou, rapaziada Apolo amassou, papo reto Monstro demais Por isso que agora assemelhe Mas eu tô entendendo que eu sou alguém na mão Você fala que Jesus, você não me comparou com ele Até porque você se fudeu Não sou Jesus, eu sou perfeito Mas eu também não quero comparar Porque eu sou filho de Deus do mesmo jeito Você tá ligado, meu mano, que desse jeito você sabe que agora eu não fecho com os fariseus Mas, filha, se tu é bíblia Uma rima ruim, tua bola, não espere que aconteça Eu não sou Jesus, eu tenho mais pra Moisés Eu vou abrir só sua cabeça A cabeça, a cabeça, a cabeça Que eu faço fim, você não é vice Abre a plateia, a plateia Igual vai vermelho pra esse MC sair Sabe por que não se meia? Fala de bíblia Que coisa feia É que Moisés é a praga do Egito O Samuel é a praga da veia Batalha da hora Uau Vambora Maneiro, batalha da hora, rapaziada Gostei muito das batalhas E aqui, mostrei aqui para vocês Espero que você tenha gostado, rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like e deixe nos comentários Sugestões, temas e sugestões De batalhas que vocês mais gostaram De assistir aqui Que é essa primeira batalha Do Bredos vs EBT O Brenos amassou Segunda batalha Magrão vs Barreto Pra mim deu Barreto Terceira batalha Gine vs Brenos Pra mim deu Brenos Primeira, segunda, terceira Quarta batalha Brenos vs JP Essa aqui é bem difícil Deixa nos comentários Que você achou que ganhou E a última, Samuel vs Apolo Pra mim deu Apolo, rapaziada Essa é a minha opinião E deixe nos comentários A sua opinião Quem você acha que ganhou, rapaziada Tamo junto É nós, falou Riba Slow HD aqui